Ainda falando de Carnaval, o do Rio de Janeiro é um dos mais procurados do país. Se você sai de São Paulo de ônibus ou carro, o caminho é pela Dutra. Então, a gente vai conversar agora com o Diego Dutra, que é coordenador da interação da CCR Nova Dutra. Boa tarde, Diego. Obrigada por falar com a gente aqui do Hora News. Quem passa pela Dutra já enfrenta lentidão? Bom, boa tarde, Viviane. É importante falar sobre esse Carnaval, né? Paulo também, preparado mais aí nas cidades, também no Vale do Paraíba. Nós temos, sim, alguns pontos de lentidão aqui na Dutra. São pontos esperados, que a gente entende nesse momento agora, né? 17 horas e 22 minutos. Começa o início da Hora de Ranch, mas nada muito diferente, né? É uma saída de Carnaval importante. E as equipes da CCR Nova Dutra estão preparadas aí em pontos estratégicos, pontos, Viviane, que nós conhecemos com maior demanda de veículos para poder estar atendendo aí os usuários da Via Dutra. Qual o melhor horário para pegar a Dutra? Olha, se você quer viajar com mais tranquilidade no Carnaval, a gente sempre orienta, né, o usuário... ...conhecido agora na parte da tarde, amanhã, sábado, na parte da manhã, de seis até meio-dia. A parte da tarde do sábado, nós já temos, né, estatisticamente, que é um horário mais tranquilo. Se você quer viajar com mais tranquilidade, evite o... Agora, no final do dia, não só na Dutra, mas nas rodovias, o tráfico já está acertado e também amanhã na parte da manhã. Tá certo, Diego. Obrigada pela entrevista e bom trabalho aí para você.